Sabe aquelas questões relativas à eletricidade básica mais requisitadas para a universidade, concurso público e vagas de emprego? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Em breve, eu vou estar respondendo provas e avaliações com essas questões. Visitem meus canais do YouTube, dê um joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Esses canais são Davi Silva Elétrica e Cia, Elétrico Otan do Pai Davi Silva, Pica da Elétrica e Zé Faísca Channel. Eu resolverei essas questões de maneira prática e objetiva, desde a eletricidade básica até a eletricidade mais avançada. Caso você queira aprender, eu peço por gentileza, se inscreva nos meus canais do YouTube, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Não esqueça, esteja sempre à frente quando o requisito for questões e avaliações na eletricidade. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Obrigado.